Duas pessoas foram presas, apontadas pela investigação como donas da clínica interditada nesta semana. O homem ficou detido em Anápolis e a mulher foi encaminhada para a Aparecida de Goiânia. Quando os policiais civis e fiscais da Vigilância Sanitária chegaram na clínica, encontraram uma série de irregularidades, como internações involuntárias e relatos de tortura. Muitos pacientes narraram que recebiam alimentação precária e recebiam como forma de tratamento uma medicação muito forte, que os deixavam dopados durante todo o dia. Os pacientes que se negavam a tomar medicação eram maltratados por monitores que eram ex-internos daquela clínica. Além disso, os fiscais da Vigilância Sanitária encontraram medicamentos de uso controlado irregulares e sem prescrição médica. Tudo foi apreendido. Segundo o gerente de Vigilância Sanitária, a clínica que funcionava na região nordeste de Anápolis também não tinha alvará de funcionamento. A clínica realizava internação involuntária dos internos de maneira inadequada, pois esse tipo de internação só pode ser realizada em estabelecimento de saúde e ela não cumpria com mínimos parâmetros para ser o estabelecimento de saúde. Cerca de 60 pessoas estavam internadas para tratamento contra dependências químicas. De acordo com os investigadores, a clínica funcionava sem nenhuma condição sanitária. Os fiscais encontraram também testes para a Covid-19. Três tinham resultados positivos, mas foram adulterados para negativos. À medida que nós identificamos então os testes rápidos que a própria clínica fez como positivos, fomos rastrear os internos e encontramos dois deles. Um já tinha sido deslocado, já não estava mais na clínica. Um deles havia sido feito o teste há bastante dias, quase 20 dias atrás, então ele estava fora da janela imunológica. E um outro sim, esse se encontrava dentro do período da janela imunológica e sintomático. Então diante disso a gente fez uma testagem em massa, chamamos as equipes de vigilância epidemiológica que nos auxiliaram nesse momento e fizemos a testagem em massa em todos os internos. Mas graças a Deus não temos positivos depois da nossa testagem. A clínica continua fechada e os internos foram encaminhados para as casas de parentes. Na impossibilidade da família vir, porque muitos desses internos são de outros estados, inclusive do Pará, Amazonas, é feito um reencaminhamento desses internos dentro da própria rede, a rede de assistência social ou a rede de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado.